Amouma, 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 amouma. Não dá chuvia, dá chuvia, mano. Não é via que soa. E tu não? Eu estou vendo? E a sua, não, está terminando. A sua, a sua, a sua, a sua. E se o meu mirou? Você não conhecia? Oh, se você não me mandou, eu me mandei só a cozinhar, eu cheguei um bromeiro, estou e já vou. Eu vou me dar bromeiro. Só Cuba de transformar as wouldriuuem. Tinha adversário com o tirou, est Successionária com o time. E agora? É distractora de Robert Adelio, disse Espresso s Valenão. Honoraチャンネル, vamos lá. Oh, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só para pegar a boca. Não, não, não. Não, não, não. Pertura, não vou pegar. Abulho. Sim. Rádio, foi? Rádio, não. E aí, não vou pegar nada. Fui, não vou pegar nada. Então, não. Não, não vou pegar nada. Rádio, não vou pegar. O que é isso? 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 Desculpe! 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 A gente tá chato? Vocêfreca? Pode falar? Vai lhe dar risco? Não! Você vai lhe dar risco? Caralho! Vai! Vai, vai, vai lá! Vai, vai, vai lá! Vamos lá. 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 O que você quer fazer? Acho que não está chegando. Sol! 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 O que é o Gopar? O que é que é? O que é o Gopar? O que é que é a Gopar? Não, 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 não. A gente vai ver aqui o que é? O que é que eu vou fazer? O que você acha? Não. Não. Ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.